Eleito deputado federal pelo PCdoB, o deputado Rubens Pereira Júnior assumiu ontem a Secretaria de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Terá como desafio o desenvolvimento de programas habitacionais para servidores públicos, além do cheque Minha Casa e a distribuição de títulos de regularização de terras. E é com o secretário que eu converso aqui a partir de agora no estúdio do Jornal da Guará. Boa noite, secretário, seja bem-vindo. Todas as vezes que eu entrevistei a senhora chamando de deputado e agora secretário, boa noite. Boa noite, eu ainda não me acostumei, hora chamo de deputado, hora de deputado, de secretário, mas isso a gente vai se acostumar rapidamente. O importante é o trabalho sim, esse está alinhado com o anseio da população. Bom, eu estive acompanhando a sua posse ontem na CECID e na fala o vice-governador Carlos Brandão estava lá e ele se pronunciou e falou que o senhor aceitou esse desafio que muitos deputados federais não aceitariam por questões de oportunidade, de novos caminhos aí. Por que o Rubens Pereira Júnior aceitou então? Em primeiro lugar, esse é um momento político diferente da última legislatura. No mandato passado, o governador Flavidino elegeu apenas seis deputados da sua base de apoio. Nessa agora, com uma ampla coligação, nós já somos doze. No mandato passado, era apenas um deputado federal do PCdoB. Agora nós já somos dois, eu e o deputado Márcio Gerri. Portanto, a gente foi possível fazer esse desfalque temporário na Câmara dos Deputados para que nós pudéssemos contribuir aqui, junto ao governo do Estado. É um convite para integrar aquele que eu considero o governo que mais cumpriu promessas na última legislatura, nos últimos quatro anos. É o governo que foi aprovado pela população com mais de 60% de aprovação popular, que venceu no primeiro turno. Portanto, há uma seleção jogando, que tem bons jogadores, que tem entregado resultado, sob a liderança do governador Flavidino, que nos convidaram. Te confesso, gostava muito e gosto muito de ser deputado federal. A única coisa que justifica agora é que nós consigamos fazer um grande trabalho à frente da secretaria. Só isso justifica. Eu queria que o senhor me explicasse por que desfalque temporário. O senhor tem alguma pretensão de retornar à Câmara Federal? Ou, como algumas pessoas falam, algumas centrais de notícia, de disputar a Prefeitura de São Luís? Temporário porque é uma licença, prevista na própria Constituição. Não, durante essa licença eu não vou estar na praia, eu não vou estar passeando, eu não vou estar descansando. Eu vou estar cumprindo uma tarefa, ser secretário de Estado. Por isso que eu usei temporário. Efetivamente, ao longo dos quatro anos, sou o deputado federal. Nesse momento, licenciado para exercer o cargo. Estou focado absolutamente na Secretaria das Cidades de Desenvolvimento Urbano. É como se você estivesse pilotando uma Fórmula 1, um carro de Fórmula 1. Você não pode parar para olhar para o lado. Você não pode parar para pensar em outro projeto. Então, nesse momento, estou focado na gestão e pensando única e exclusivamente nisso. Bom, também ontem, durante o seu pronunciamento lá na posse, o senhor tranquilizou os servidores com relação à manutenção desse cargo. Foi bastante aplaudido pelos servidores lá. O senhor também comentou sobre o perfil técnico da ex-secretária da CECID, que é a Flávia Alexandrina, e o senhor como da área de Direito, político experiente, deputado estadual, federal, com mestrado na área de Direito, e não perfil técnico para essa secretaria. Como é que o senhor vai enfrentar os desafios de uma secretaria como essa? A minha história de vida me credencia para fazer um bom trabalho. Tudo o que eu já fiz na minha vida é um acúmulo, que agora será usado a favor da população à frente da secretaria. Te dou alguns exemplos. Eu fui um deputado estadual que cheguei a ser líder da oposição contra o governo que passou. Então, lá eu fazia denúncia daquilo que era errado, daquilo que eu combatia, daquilo que eu repudiava. Não posso agora fazer as mesmas práticas. Fui, como deputado federal, tive a oportunidade de conhecer os caminhos de Brasília, de caminho dos ministérios, de conseguir novos recursos para poder ajudar o orçamento estadual. Isso agora servirá ao povo do Estado do Maranhão. A minha formação profissional, acadêmica, sou advogado, continuei estudando, fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado em Direito Constitucional, mesmo durante o mandato de deputado federal, será usado agora também em benefício da população. Então, tudo isso é um acúmulo. Mas aquilo que considero de mais importante é o acúmulo que eu fiz conhecendo o Maranhão de verdade. estando nos quatro cantos do nosso Estado, conhecendo o nosso povo, acompanhando o governador Flavidino desde o início da sua trajetória, quando nós ganhamos, mas também quando nós perdemos as eleições. Então, é esse conhecimento de perto da população maranhense que vai me permitir de fazer um trabalho agora proveitoso. Tenho a sorte de suceder a secretária Flávia Alexandrina, que é uma técnica com perfil eminentemente técnico, oriunda da Caixa Econômica, que tem um grande trabalho na secretaria, a casa está organizada, está arrumada, por isso que nós vamos manter a maior parte do time que a Flávia já vinha trabalhando, porque ela vinha entregando resultados, respostas concretas, tanto é assim que o governador Flavidino está aproveitando a Flávia em outra secretaria, agora da gestão e previdência. Então, essa é uma sorte que eu não pego o carro de Fórmula 1 parado. É um carro que já está abastecido, com pneu novo, pronto para andar e entregar muita coisa para a população do nosso Estado. É isso aí, como o senhor falou, um carro abastecido, com pneu novo, é um carro já em andamento, e falando em andamento, já existem programas muito importantes implantados pela CECID, nós já mostramos aqui na TV Guará várias vezes, um que me chama bastante a atenção é o cheque Minha Casa, que concede um cheque de 5 mil reais para os moradores que são cadastrados, inclusive abriu o cadastramento no mês passado, para que se façam as reformas das casas, e eles possam comprar esses materiais de construção em lojas credenciadas. Então, a gente vê geração de emprego, de renda, a economia circulando. Com relação a esses e outros programas já implantados na CECID, como é que o senhor vai levar isso para frente? Tu falaste tão bem do cheque Minha Casa, que de fato falta pouco para agregar. Uma coisa merece ser registrada, a empresa que tem que pagar um imposto, em vez de pagar um imposto friamente, secamente, lá na Secretaria da Fazenda, ela paga esse imposto com material de construção. Então, o governo do Estado dá um cheque simbólico, não em dinheiro para as pessoas, mas sim em material de construção que é abatido dos impostos dessas empresas. E dessa forma, o cidadão de baixa renda, que precisa ter um reparo na sua casa, às vezes a construção de um banheiro, às vezes para garantir a acessibilidade, às vezes para recuperar um telhado, que possa dar maior dignidade na sua casa, tem aquela ajuda que é distribuída lá na sua casa. Tem acompanhamento de engenheiro, tem acompanhamento de arquiteto, que melhora de fato a vida de uma família. Estão abertas as inscrições, já temos mais de 100 mil inscrições, serão 4 mil famílias credenciadas. Há um sorteio feito pelo próprio software da Secretaria, não há interferência política, de fato quem mais precisa que será contemplado. E isso tudo nos orgulha muito de ver um programa com tanto êxito, feito pelo governador Flavidino com a secretária Flávia. Já foram mais de 7.500 pessoas, famílias contempladas, nesse ano serão mais 4 mil novas famílias beneficiadas com esse programa. Bom, gostaria de agradecer a sua presença aqui, mas antes de encerrar a entrevista, não tem como a gente não falar de uma questão nacional também, como deputado federal e representou muito bem o Maranhão lá. Qual é a sua percepção dessa reforma da Previdência que foi enviada? Precisa ter uma reforma da Previdência? Sim, todos nós concordamos. Essa reforma apresentada pelo governo Bolsonaro serve? Não. E por que ela não serve? Ela não trata, por exemplo, dos militares, que correspondem a quase 40% do rombo da Previdência. Ela não trata de muitos grandes salários, de alguns pensionistas especiais, e que, portanto, são tratados como privilégio. Ela afeta diretamente os mais pobres. Por exemplo, aquele que recebe o BPC, que terá hoje o que é um salário mínimo de contribuição, reduzido para R$ 400,00 por mês. Hoje, com 65 anos de idade, a pessoa pode ter acesso a esse benefício. Terá que ter 70 anos de idade. O que o idoso, com 68 anos de idade, irá fazer sem ter esse benefício? Outro exemplo é que joga para o sistema de capitalização, onde cada um arrecada a sua Previdência. Para quem é rico, isso é ótimo. O rico vai arrecadar a sua. E para quem é pobre, que vai arrecadar tão pouco? Quem é que complementa esse sistema? Então, a proposta apresentada, infelizmente, afeta os mais pobres e salva os mais ricos. Essa proposta não tem o apoio do nosso partido na Câmara. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará. Sucesso aí na CECID. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.